Olá, queridos, muito bom dia! Mais uma vez estamos aqui para refletir a respeito de como nós estamos vivendo, sobretudo no nosso relacionamento com Deus. Nossa história hoje está falando sobre um relacionamento de um casal muito interessante. Veja lá, essa história vem de Papua Nova Guiné, foi escrita pela Sarah Calvin. Ela diz que ela e o esposo são casados há mais de 22 anos e eles têm muita alegria de poder conversar. Eles não se cansam de conversar. Eles conversam quando estão juntos e quando eles estão longe também. Às vezes ficam horas no telefone falando, mas teve um dia que esse negócio não funcionou não. E ela ficou muito brava, ela ficou muito irritada. O marido precisou sair de uma forma emergencial e ela ficou sozinha em casa com seis filhos e quando ele chegou no destino, ele não ligou para ela como fazia de costume. Na verdade, gente, passaram-se dois dias para que ele pudesse ligar. A ligação tão esperada veio só naquele final do segundo dia e foi muito curtinha. Aí ele prometeu que ligava no dia seguinte, mas não ligou. Dois dias mais tarde, a Sarah que ligou para ele. Mas as duas vezes que ele atendeu a ligação, nossa, eles falaram por um máximo dois minutos e isso deixou ela realmente muito irritada. Por quê? Ela ficou decepcionada porque ele não estava dando atenção para ela do jeito que ela queria. Ela ficou decepcionada e escreveu para ele isso, se manifestou lá de alguma maneira, dizendo sobre a sua decepção e ele só respondeu dizendo obrigado. Ela ficou mais brava ainda. A intenção era ficar com o telefone desligado nas próximas duas semanas que ele estaria ausente, mas Deus foi trabalhando no coração dela porque ela tinha uma lição para aprender em relação a isso. Sabe que lição que ela aprendeu e que a gente precisa aprender? É a seguinte, que a nossa comunicação com Deus também é importante. Não é só comunicação com o nosso cônjuge, com nossos filhos, nossa comunicação com ele também é. A gente precisa dedicar tempo para falar com Deus, né? Ele fala conosco através da sua palavra, nós falamos através da oração e esse benefício é importante para a gente. Sabe que o marido da Cera, ele ligou depois mais tarde para ela, pediu desculpas e tudo e disse assim, olha, não fica chateada comigo porque eu tenho falado bem de você, eu digo que você é linda, que você, né? E você aí está brava comigo porque eu não entrei em contato, não dediquei tempo para você. Aí ela respondeu, mas meu bem, o negócio é o seguinte, eu não estou preocupada com o que você está dizendo aí, eu estou preocupada é com a nossa comunicação. Gente, essa questão é importante. Sabe que a gente às vezes conta que Jesus é bom, que ele fez isso, faz aquilo, fala para os outros a respeito dele, mas a gente não anda conversando com ele como a gente deveria. Ah, a gente pode estar negligenciando esse tempo com ele e o senhor deseja esse tempo conosco. Ele não está pedindo 24 horas por dia, não, mas ele quer que a gente dedique uma porção do nosso tempo para estar na sua presença e desfrutar da sua companhia. Amigos, a Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar, não é? Jesus não está exigindo todo o nosso tempo, ele simplesmente com essa frase diz assim, fale comigo a qualquer hora, em qualquer hora que você quiser. E se você quiser falar o dia inteiro, fale, porque ele anseia ouvir a nossa voz, ele deseja esta comunicação. E aí, vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigada pela oportunidade que temos de conversar contigo, nos ajude a ampliar esses momentos, essa nossa comunicação contigo, ó Pai, por Jesus. Amém. Ótimo dia, até amanhã.